Tchú tchú, qual será a surpresa? Tchú tchú, são formas de beleza Tchú tchú, elas vão criar mil brinquedos Pra se aventurar Tchú tchú, tchú tchú tchú, é um avião? Tchú 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 tchú, um trem grandão? Tchú 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 tchú, de toda flor? Tchú 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 tchú, como é o seu amor? Tchú tchú, 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Montanha-Russa! 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 Tchau, tchau. 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 Recreio. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Triciclo! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tênis de mesa E aí E aí E aí Tênis de mesa Tênis de mesa E aí 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 O que é isso? Roda gigante 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Jogo de croquete 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 Jogo de croquete